A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E a Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. A Arte de Viver com Saúde esta semana, se preparando para o Carnaval. O Carnaval está aí, vamos curtir, vamos beber pouco, se beber não dirija. E o Rafa, é o Tibis, o que você disse para a gente sobre o Carnaval? O que deve fazer o pessoal? O pessoal deve se hidratar, buscar tomar bastante líquido, de preferência água, suco. E a gente vai estar à disposição logo depois do Carnaval também. Dando uma dica aqui já, pessoal que está voltando, ter um pouquinho de paciência, retomar numa boa. E se porventura acontecer de ter fadiga, dor tardia, que é um aviso natural do teu corpo, tenha paciência, tenha tranquilidade, que com o tempo a gente vai adaptando o teu corpo e vamos retomando a tua melhor forma física. Essa dor tardia é aquela dorzinha que dá depois o treino no dia seguinte, que você não deve parar de fazer exercício, tem que continuar, né? Tem que retomar, mas tem que fazer algum exercício que não comprometa ou que não trabalhe esse mesmo grupo muscular que merece o descanso. Então está aí, Esporte Mania, a mania de viver bem, neste Carnaval ao seu ladinho. Um abraço e até a semana que vem. Obrigado, Rafael. A escola de natação Amaral é pioneira em natação para bebês e infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. Pura Essência Farmácia de Manipulação Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população Preparando produtos de forma adequada e segura Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas Pura Essência Batel e Mercês A verdadeira fórmula para levar saúde até você Odonto Bis Sorrir também é arte Odonto Bis Avenida Salgado Filho 1925 Guabirutuba 3395 1199 Mª Só minha família Agora toma a camisa Agora toma a camisa Mª